Tô cansado, e você também Vou sair sem abrir a porta E não voltar nunca mais Desculpe a paz que eu lhe roubei E o futuro esperado que eu não dei É impossível levar um barco sem temporais E suportar a vida como um momento além do cais Que passa ao largo do nosso corpo Não quero ficar dando adeus As coisas passando eu quero É passar com elas eu quero E não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço no seu corpo Há memórias em todos os lugares que passamos Cada canto desse chão pode nos contar uma história sobre um bicho vivo e alguns bichos mortos E os nossos pés deixam novas lembranças E um pouco da nossa angústia Será que um dia eu vou compreender um pouco mais da minha existência e por que o mundo é como ele é E o que eu estou fazendo sobre essa gigante esfera que se move no meio do nada Porque eu estou aqui e por que eu fui levado até lá Porque aquela alma cruzou com a minha Porque eu sinto tanto por aquele corpo e sinto ondas de choque sempre que nos tocamos Nós nunca nos tocamos de verdade As moléculas se repelem Há uma distância invisível entre nós Eu não estou aqui Nem sequer em lugar algum Por que você insiste em me fazer existir se eu só existo pra você? Eu estou cega Toda imagem embaçada Não faz sentido Assim como o barulho que não se descodifica No meu cérebro mudo Que pouco a pouco perde o espaço dos pés E eu caio toda noite Num espaço que não é meu Sem o conhecer ou controlar Fico jogada na estranheza de estar presa na sua mente Lúcia Disseram-me que aos 21 anos Todas as coisas mudam E nós nos encontramos materialmente e espiritualmente E que em 7 anos Todas as nossas células se renovam Dizem que é como se eu tivesse um corpo e uma alma que se reconstruíram Mas nós nunca sabemos onde se desprendem A alma e o corpo Eu ainda não sei no que acredito Mas tenho procurado resposta Nos cantos onde tem dança e feitiçaria Nada mais faz sentido Nada mais faz sentido Nós estamos mortos por dentro Ainda que alguma coisa queime 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 Nós não sabemos que a avenida nos leva E por onde seguir E por que continuar caminhando Nós vivemos Nós vivemos Mas não sabemos existir A quem entenda um animal de 10 toneladas sobre nossos ombros E nos ajude com o peso Para que ninguém se machuque Mas ainda assim Saímos sempre sangrando Me diz que eu vou deixar passar Que eu vou aprender com a vida Com os santos Com a morte Lúcia Eu não esqueço Você disse Não deixe a vida se alimentar de você Você é matéria dura Eu ainda me sinto insatisfeita Com todas as respostas Que me são dadas E com o que tenho dito Do que se passa aqui dentro Eu não sei se a mágoa ultrapassa o amor Ou o amor ultrapassa a mágoa O que penso agora É em tudo violento e íntimo Aquilo que não entra em sua poesia Para não soar agressivo aos olhos alheios Ainda mais quando se ama a mulher A Anais Ninho Atrapassou as morais de sua década Para contar os desejos mergulhados em sua mente Mas as pessoas lembram-se apenas das poesias óbvias de um velho tarado Há um espaço que nada preenche Dentro de mim e no meio das minhas pernas É como se eu não pudesse sentir mais nada Quero foder com você para sentir como é Lúcia me disse Que o silêncio que paira na madrugada Nos faz pensar em todas essas coisas É ensurdecedor E então caímos no campo vasto da nossa própria miséria A sociedade que nos abriga é doente Por isso ensaiamos a nossa própria morte E tentamos nos satisfazer na materialidade dos nossos desejos carnais E todas as coisas que nos desviam da tristeza absoluta O que eu senti em você É algo entre a mistura de energias místicas e tesouro Você já parou para pensar que nada mais fez sentido E ao nosso redor o mundo ainda é uma grande piada? Um dia Alguém lerá o que escrevemos E se perguntará se sobrevivemos ao caos do nosso tempo E nós mal saberemos a quem endereçamos os nossos escritos Nada explica o nosso medo exacerbado de falar das coisas que ficam engasgadas e caem no esquecimento Quero foder você em mim ao ritual de uma cheia e escorrer pela sua alma tentando ler a sua sorte Lúcia também me disse que nós nunca saberemos nada das relações humanas Somos amedrontados pelas lembranças do passado E sentimos coisas que não entendemos Por todos os cantos do nosso espelho E você será criada por ela E você será criada por ela Obrigado.